Orelhudinha Olha que lindo Eu não tinha os dois dentes da frente As vezes eu corto a cabeça Oi gurias, tudo bem? Hoje é véspera de Natal Tô aqui de toalha, ainda de pijama Ainda não, porque já é sete e meia da noite Mas eu vou me arrumar agora E vou gravar um pouquinho de eu me arrumando Pra mostrar aqui com vocês Eu tô em videira, se você não viu o vlog anterior Faça o favor de acompanhar Tô em videira aqui com a minha família E eu vou passar a ceia de Natal Na casa da minha comadre Na casa da Janely E aí vai minha mãe, o Bruno A família dela também acho que vai E aí eu vou me arrumar agora Eu vou com um vestidinho E com uma make bem básica Não vou fazer nada demais Mas vou mostrar pra vocês E eu espero muito que vocês gostem E esse vlog também vai ser do dia de amanhã Que vai ser o dia de Natal mesmo, né? Então espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo E vem comigo! Acho que esse tá um bom ângulo Porque o meu espelho está aqui Que é o meu guarda-roupa Quem lembra quando eu gravava vídeo nesse guarda-roupa E aí eu ficava me maquiando aqui? Mundo de guria 2017, 2016 Quem lembra? Gente, vamos lá Na verdade o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a minha maquiagem Olhando aqui pro espelho E mostrando alguns produtos pra vocês Mas eu vou postar esse vídeo De maquiagem lá no Produtinhos da Tami E lá eu vou falar pra vocês Os produtos que eu usei Na legenda do post Então, ó Segue aqui O Instagram do Produtinhos da Tami Que aí eu vou contar todos os produtos Porque tem vários produtinhos novos Que eu vou usar pra fazer minha make Tá bom? Aqui tá dando sombra Porque, né? Tem a luz que tá aqui em cima Mas se eu fizer assim Acho que não vai dar sombra Vamos lá, gente Vou gravar Espero que esse vídeo fique bom E eu tiro as orelhas pra fora Pra não ficar... Não sei Parece que eu não consigo me maquiar assim Incomoda? Vocês não acham? Mas acho que fica feio, né? Orelhudinha Vamos lá, gente Vou começar a maquiar E aí vocês vão conferir Todos os produtos lá no Instagram Bele? E aí E aí E aí E aí E aí E aí No, I don't really care, I don't really care, yeah They're calling me a madwoman, madwoman, madwoman Calling me a madwoman, madwoman No, I don't really care, I don't really care, yeah Cause boy, it's none of your business if I'm a madwoman Gente, estou prontíssima, e esse look vai aparecer em dois vídeos Porque tô mostrando pra vocês aqui no vlog mesmo, né, de Natal Mas também vai estar lá no looks da semana Tô com esse lookito aqui, vocês lembram de onde é esse look? Vou jogar aí no ar, de onde que é esse look? Se vocês não sabem, aguarda sair o vídeo de looks da semana que eu vou contar E aí eu tô assim, com acessórios também, vou de cabelo solto mesmo Lavei, gente, tô gostando muito do comprimento do meu cabelo Ele tá super comprido e é bom porque ele fica bem pesado Então ele fica bem liso quando eu lavo Ele é tão pesado que ele fica bem liso Gostei muito, agora eu tô esperando o Bruno Pra ele vir buscar a gente, pra gente ir lá na casa da Gê Ah, eu tô com essa sandalinha, não sei se mostrei Mas tô com essa sandalinha Cheguei aqui na Jenny Ainda não tá tudo pronto à mesa A gente tá preparando as últimas coisas Mas olha que gracinha, gente Essa plaquinha, Jesus, nosso convidado de honra Ai, que lindo Olha que graça a mesa, gente Tudo organizadinho, bonitinho pro Natal Não é legal, né? Aqui são eles, daqui a pouco eu mostro a galera pra vocês Mas se vocês não lembram, são esses os meus compadres Aqueles que foram pro Espírito Santo E tô aqui Achei uma graça essa mesa Linda, linda, linda E duas panelas, aí eu pego outra e faço assim Vem cozinheira, fazendo arroz e arroz grego Arroz grego não, arroz é a grega Cozinha maravilhosa da Jenny Tô filmando pra todo mundo Agora pode filmar Mas é uma bobada Que é a Mother Chef Aí vai ver quem tá fazendo arroz A grega Respeita, como é que eu acerto? Vai ficar bom, amiga Vai, né? É que vai ficar bom Em nome de Deus É o pai Que o arroz sai Agora sim a mesa tá pronta, gente Olha que coisa mais linda Tem salpicão Arroz agrega Salada Frango Que que é isso, Johnny? Pernil, chester, tender Pernil de porco Farofa Lingüicinha Arroz Maionese Salada com frutas Glória a Deus pela fartura, gente Olha que mesa linda Que delícia Pois é linda mesmo, meu amor Lindo, né? Arrasou Nossa, esses compadres, ó Tão chique demais, hein? Geléia de pimenta pra comer com carne É uma delícia Arrasaram, hein? Podem me convidar pra ceia do ano que vem Que eu volto Amém Que delícia, gente Olha que lindo Bom dia, gurias Já estamos no domingo Por que que eu acho que Natal é domingo? Não é domingo, hoje é quarta-feira Mas já estamos no dia de Natal E a gente tá aqui no sítio da minha avó Eu vim aqui E vamos passar o dia aqui Minha família vem toda pra cá Não consigo nem abrir o olho de tão claro que tá O dia tá lindo Vou mostrar pra vocês Dá oi aqui, bebê Dá um bom dia pros gurias Bom dia Olha que dia mais lindo Esse daqui é o sítio da minha avó Já mostrei pra vocês em algumas vezes Acho que o Natal de... Não lembro quando Eu não... Acho que 2016 eu vim pra cá no Natal também E gravei vlog pra vocês E aqui, ó Meu avô tá aqui na churrasqueira Fazendo churrasco Tá sendo fumaça ali, ó E aqui Temos dois cachorrinhos, amor Três cachorrinhos Um chama Bruno Um chama Dumbo E o outro a gente não sabe o nome Do pretinho Porque ele é vizinho Ele vem aqui pra comer só Ai, amor Ó A galerinha Pega Pega Parece um ratinho de tão pequeno Ó o Bruno Vai, cara Brinca Ó Ó a felicidade Ó Gente, aqui é tão gostoso Tão gostoso Meu vôzinho tá lá dentro Acho que nem dá pra ver ele lá dentro A minha mandou gravar o choro da carne Dá pra sentir o cheiro do choro da carne Daqui a pouco vai tá na mesa Aí eu mostro pra vocês Entrando na minha boca Olha que carne bonita Não, desistiu? Ah, para lá Esse é meu vôzinho Não, desistiu, Roma? Que tipo Ah, agora sim É isto? Isto É o que? Porco em cima? Em cima sim Ai, de bom Bem pururuca Vou cortar a linguiçinha agora Olha o que temos aqui Muita carne Porco a pururuca Costela Linguiça E o Marcelo tentando buscar uma lasanha lá No forno Consegue? Cuidado que tá quente Celo, não Filmas, me deixa em paz Olha o que eu posso colocar Aí Ainda que faz tempo que tá Pronto Uma lasanha Uma lasanhona, né? Uma lasanhona, né? Que o tamanho Deixa eu mostrar pra vocês Esse belo quadro Que tem na casa da minha avó Eu com seis anos Eu com seis anos, gente Nessa sessão de fotos Eu não tinha os dois dentes da frente Ainda bem que nessa foto eu tô de boca fechada Mas Olha as unhas tudo comida Eu acho muito gracinha essas fotos Foi minha madrinha que fez Eu tava com a camiseta do meu primo E eu tava sem os dentes Mas é uma gracinha Aí o bom de casa de vó É que a gente fica assim, ó Com o bucho cheio Daquela lezeira Que a gente chega a ficar triste, né? Amor, de tanto comer Isso porque ainda tem pudim Nossa, tem mesmo Vai ter sobremesa Ó meu cabelo Que lindo Ai Ai Eu fico aqui Deitada Assim de boa E aí depois tem pudim Sobremesa E vai ter bolo E docinho Docinho não Vai ter bolo E salgado E pizza E como se fosse uma festa de aniversário Pra Jesus Porque tem bolo Tem salgado Tem tudo Que vocês imaginam Se a gente já come bem em Vila Velha Vocês não sabem O que é comer bem Na casa de vó Meu Deus Aí eu tô naquela lezeira Aquela preguiça Que dá vontade de ficar assim A tarde toda Calor, 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 calor Mas Muito bom Com a família reunida Juntinho Descansando Comendo E com a família Não tem coisa melhor Vai tomar banho Mas tem que dar um nome pra ela, amor A gente vai dar banho Nessa cachorrinha Que apareceu aqui no sítio E essa água tá limpinha Apesar de tá nesse negócio sujinho aqui Devagarinho, devagarinho, devagarinho Ponto, ponto É vazio Se segura Ponto Se segura aqui, nega velha Tá filmando ainda? Tô, tô Às vezes eu corto a cabeça Só Ai, 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 ó Tomou um banhão Tomou um banhão Olha que difícil A gente consegue secar ela com uma mão Secar a cabeça O fuço Né, neguinha? Acho que nunca tomou banho na vida Vamos Opa Tenta tirar aqui a coleirinha Querida Tomou banho, nega? Tá cheirosa? Aqui, nitidamente, a gente passa fome Né? Não almoçamos o suficiente Agora tem um café desses Aniversário de Jesus Vamos cantar parabéns pra Jesus Parabéns Parabéns É a gente que come Exatamente Queijo salame Queijo salame com bolo Isso mesmo Combinação perfeita, vó Muito bom Bão demais Eu quero saber desses salgados aqui Desse bolo aqui Gente do céu Só agora que eu fui reparar Que eu não me despedi Olha meu cabelo Que eu não me despedi de vocês No vídeo de Natal Já gravei faz alguns dias O Natal já passou E eu esqueci de me despedir Então eu vou me despedir agora? Ainda tá valendo? Gente, espero que muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô aproveitando as férias ao máximo Mas tô tentando deixar o canal sempre atualizado E não faltar nenhum vídeo pra vocês aí Lembrando que dezembro e janeiro Temos vídeos três vezes por semana Que é ou segunda, quarta e sexta Ou terça, quinta e sábado Tá bom? Então a partir de janeiro Essa programação vai continuar E aí em fevereiro Provavelmente nós vamos voltar com cinco vídeos por semana De segunda a sexta Tá bom? Espero que tenham gostado de acompanhar o vídeo Meus amores Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo